O que é o medo? E o que é viver com medo? Como todo sentimento, e esse é intenso, eles nos servem para nos mover, mas o medo faz o contrário, ele nos paralisa, deixamos de vivenciar por causa dele. É como todo sentimento, ele não é ruim nem bom, apenas é. Surgindo, você o analisa, ou observa com frieza, na medida do possível, para ver se não é um medo instintivo para sua segurança, como o medo da altura, por exemplo. Ou esse sentimento surgiu para mostrar a sua ignorância, receio do desconhecido? Qual o seu maior medo? Alguns dizem que é o medo de falar em público, isso requer superação, autoconhecimento. O outro, muito citado, é o medo da morte, que requer um conhecimento mais específico do que o convencional, um conhecimento espiritual para superá-lo. O conhecimento do espírito é a melhor maneira de compreender a morte e esquecer, assim, o medo. O medo sempre existirá, das mais variadas formas. É o mestre que tem alguma coisa para nos ensinar. A maneira como o encaramos, o desafiamos, o aceitamos, é quem enriquecerá nossas vidas ou nos fará sentir mais medo. Reflita. Se todos sentissem medo de tudo e de todos, o que seria da humanidade? Agora, imagine se ninguém sentisse medo algum. Todos enfrentassem tudo e todos sem um pingo de consequência. O que seria desta mesma humanidade? O medo é aquele mestre. Ele não diz o que é para você fazer, nem o que é certo ou errado. É você mesmo que compreenderá se está sendo prejudicado, prejudicando os outros ou permanecendo no estado de ignorância temporária. Superar alguns medos pode abrir portas, principalmente de crenças limitantes, preconceitos, ódio, etc. Por exemplo, se você assiste filmes de terror e tem medo dos monstros, zumbis, fantasmas, a aparência repugnante deles não seria para te causar medo. Não faz sentido. Perceba. A partir do momento que sente compaixão, você percebe a realidade, a dor e sofrimento ali. Pois é isso que o monstro, o mal precisa. Não é do seu medo, mas de um sentimento profundo de compreensão e amor. A partir do momento que sente compaixão, você percebe a realidade, a dor e sofrimento ali. A partir do momento que sente compaixão, você percebe a realidade, a dor e sofrimento ali. A partir do momento que sente compaixão, você percebe a realidade, a dor e sofrimento ali. Amém.